A CIDADE NO BRASIL 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 SOCORRO FUJA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MUTES PELA FORESTA PELA MATA OURA COMO CAVALO OURA COMO MORCEGO OURA COMO MORCEGO E SUE COM TIRES DO CELO O CIDADE NO BRASIL OURA COMO MORCEGO JÁ ENTENDI A BRINCODEIRA QUEREM ME FAZER DIASMO MAS NÃO SAIREI DAQUI ANDAREI DE UM LADO PARO O OUTRO ATÉ MESMO CANTAREI PRA PROVAR QUE NÃO TÔ COM MEDO EU VOU, EU VOU PRA CASA AGORA EU VOU PARA RATIMO, PARA RATIMO EU VOU, EU VOU, EU VOU, EU VOU EU VOU, EU VOU PRA CASA AGORA EU VOU, EU VOU EU VOU, EU VOU PRA CASA AGORA EU VOU PARA RATIMO, EU VOU EU VOU, EU VOU EU VOU, EU VOU PRA CASA AGORA EU VOU EU VOU, EU VOU PRA CASA AGORA EU VOU, EU VOU EU VOU, EU VOU Quem é este anjo que me desperta do meu leito de flores? continue cantando gentil cavaleiro sua formosura me encanta sua voz arrebata os meus ouvidos a ponto de eu não resistir e dizer que o ama minha senhora, eu acho que a senhora não deve estar em pleno uso da razão para dizer uma coisa dessa mas se bem que hoje em dia a razão e o amor quase sempre andam juntos e xalão não você é tão belo quanto sábio nem tanto minha senhora se eu fosse tão sábio como a senhora diz que eu teria saído desse borde não, você não pode sair daqui quer queira quer não você vai ficar tenho muito poder aqui e agora que já lhe aconteceu meu amor vou lhe dar flores e joias no mar e colocar as minhas fadas e silvos a seu serviço para lhe fazer gentil cavaleiro e belulinha pronto pronto de amor presente flor de ervilha aqui teia de aranha oi bandoleira e gota de oceano selva oi 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 que sejam cortesas com este cavaleiro baile ao redor dele venha ele bacurico poço taperebá e urussi depois mel das melhores abelhas acendem o candeeiro nos vagalumes e teçam translúcidas cortinas das asas das mais lindas borboletas para que a luz da lua não o incomode cumprimentem-nos salve mortal salve muito prazer ah que homem lindo ele irá se transformar sério que eu vou ser vai oi 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 oi